No antigo reino árabe do Algarve, Silves era a capital. Um castelo de cor vermelha chama bastante atenção no centro da cidade. Silves só foi reconquistada em 1189 por Dom Sancho I, esse aí da estátua. Mas os mouros só foram expulsos definitivamente em 1242, no reinado de Dom Afonso III. Agora a gente está em Silves. Aqui durante quase cinco séculos foi a capital do Algarve. Bom, isso foi lá na época árabe. Outra influência árabe que vocês conseguem perceber é esse castelo. É o castelo mais importante, o maior castelo aqui da região do Algarve e é feito no arenito vermelho. É uma estrutura completamente árabe e islâmica que ficou aqui. Essa influência maravilhosa que a gente pode ver hoje. Aqui é muito bonito. Dentro dessas muralhas tinham dois palácios e até mesmo maternos. Eu estou ansiosa para conhecer. Mas não sei se a gente vai entrar. Isso eu falo depois. Outra coisa que vocês podem perceber na estrutura e até mesmo na arquitetura de Silves é essa influência árabe. Por quê? Silves só foi conquistado mais ou menos na metade do século XIII. O que fez que essa cultura ficasse um pouquinho mais enraizada aqui. Agora a gente está na frente da igreja Matriz de Silves. Bom, essa igreja é sensacional porque tem muita história por detrás dela. Primeiro, foi construída possivelmente em cima de uma mesquita. Segundo, ela tem um portal completamente lindo que teve influência no mosteiro da batalha. Terceiro, é o monumento gótico mais importante de todo Algarve. Quarto, foi destruída pelo terremoto de 1755. Mas até hoje a gente consegue ver um pouquinho da sua beleza em seu portal. Considerado o mais belo monumento militar islâmico de Portugal, este castelo é também o maior do Algarve. As suas torres e muralhas construídas sobre uma colina da Serra de Monchique, com o propósito de vigiar e defender o território, hoje são excelentes miradouros ou mirantes aí no Brasil. Lá do alto, é possível observar os campos férteis cobertos de laranja, laranja do Algarve, ao redor do rio Arad. Foi erguido pelos árabes, provavelmente sobre uma antiga fortificação romana do século IV ou V. Silvis é a capital da laranja. É um legado deixado pelos povos árabes. Você sabia que a laranja vem da Ásia, mas precisamente da região situada entre a Índia e o Sudeste Asiático? Era considerada um produto de luxo, e as sementes trazidas da Pérsia permitiam a formação de pomares na Península Ibérica. Mas a laranja docinha, como conhecemos a laranja do Algarve, ao contrário da amarga, só é introduzida na Europa no século XVI. E foram os mercadores portugueses responsáveis por isso, até porque, hoje, são denominadas laranjas portuguesas, em vários países, especialmente nos Balcãs. E então, depois de percorrer todo o país, de norte até o sul, chegou a hora de experimentar o inesquecível. Com uma localização privilegiada sobre a Praia da Falésia, em Albufeira, o epic Sana Algarve Hotel é um oásis, no meio de uma praia fantástica. A Praia da Falésia é a única praia do Algarve classificada com a bandeira dourada pela União Europeia. As areias multicolores estendem-se desde o barranco das Belharucas até a Marina de Vila Moura. A Praia da União Europeia E nós só temos a agradecer. O sol veio se despedir da gente numa tarde que vai ficar pra sempre em nossa memória. A Praia da União Europeia 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 Com uma área total de 175 metros quadrados, a suíte Grand Deluxe Duplexe está localizada na área mais premium do resort e oferece um ambiente exclusivo em completa harmonia com a natureza. Esta espaçosa suíte alia a beleza interior dos quartos e sala de estar com a beleza exterior de um cenário sereno que pode ser apreciado tranquilamente da varanda privada. A Praia da União Europeia 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 São cinco piscinas exteriores, duas para crianças e uma piscina interior, um kids club, campo polidesportivo, três restaurantes, dois bares e snack bares, enfim, infinitas possibilidades para você ter uma jornada épica. Se inscreva no canal. E falando em épico, você não vai querer nem pensar em perder as maravilhas do restaurante e do jantar requintado. Para você que está acompanhando essa série aqui no YouTube, esse não será o final. Isso porque o Covid-19 atrapalhou um pouquinho os nossos planos e nós invertemos. Fizemos primeiro o centro-sul do país e depois vamos seguir para o norte. Mas na telinha vai ser diferente, muito diferente. E eu não vou te contar nada não, porque você vai ter que assistir no Travel Box Brasil e tem vindo pré-estreia por aí também. Então fique ligado nas nossas redes sociais para saber todas as novidades e ficar por dentro e não perder nadinha da nossa programação. Beijos e até a próxima.